Então, salve salve galera do canal 4 e 2 rodas, mais um vídeo aqui hoje, hoje vai ser a revisão preventiva aí do Gol Aí ó, do Gol que eu já filmei aí, troca da correia, troca de lona de freio traseira e tal, filmei aquele rolé A revisão dele hoje vai ser o seguinte, aqui ó, troca de óleo, filtro de óleo, filtro de combustível Fazer toda a troca deles aqui, primeiro eu vou arrear logo o óleo aqui, beleza? Então vamos partir aqui pra baixo, aí eu peguei esse balde e vou arrear aqui o óleo com esse Allen 6 Esse não é o da 8 não, não é 4x7 Esse aqui é o Allen 6, é engraçado O Allen 6, é engraçado Vamos lá botar um pouquinho de óleo aqui Botar um pouquinho de óleo Tá bom, tá bom pra derramar de lá Pronto Passar de pular de lá Pronto Troquei o óleo, agora lá com ele Tronto Tronto Tá bom, tá bom, tá bom e cada um tem sua opinião a gente pega as pessoas né perdi filtro aqui na mão com a lixinha nunca com chave você não comer a rosca a gente vai na rosca lá pronto quase o filtro terno finalizada botar o buzão de óleo para colocar óleo no motor pronto botou quanto dois não foi três bota três e meio ligar o carro pra conferir o nível meio isso não tá tudo não vou fechar aqui e dar partida no carro pra tá fechado beleza não acelera deixa ele ir agora vê se o carro tá em marcha foi o fio de combustível pagou a luz de óleo pagou e foi pagou ai preventiva do gol finalizada opa falta só o fio de combustível vamos para o filtro agora trocar de fio de combustível vou tirar aqui com a 10 aí aí É questão de loja. O que é raciocínio lógico? Eu sei que é mais potente de raciocínio lógico. Qual é a lógica aí? Pronto, senhores. Troquei o fio de combustível aqui. Ele tem um lado, né? O lado grosso é para esse lado aqui, né? Também isso aí encaixa de um jeito. Não tem como errar. Agora o macete ali é o seguinte. Eu não mostrei a vocês. É o seguinte. Primeiro vem a arruelinha de plástico. E segundo vem o oring. Se você colocar primeiro o oring e depois a arruela de plástico, ele não veda. Eu acabei descobrindo aqui a experiência própria. Porque foi há muito tempo que eu não troco desse tipo de filtro do Gol Bola. Aí o que acontece? Como eu expliquei a vocês. Primeiro a arruela de plástico. Depois o oring, beleza? Essa trava aqui já vem no filtro já. Não é dessa trava que eu estou falando, não. Tem uma arruela de plástico lá dentro. E um oring. Beleza? Então, vou encerrar aqui a revisão do Gol. Baixar e ligar o carro, beleza? Bom, então amigos, está aí concluída aqui a preventiva do Golzinho aqui. Gol 96 aí. Aí esse Gol aí, injeção MI. Eu vou pra cá pra não pegar a placa do Gol. Aí esse Golzinho aí que eu fiz a preventiva dele hoje, né? Aí ó, está aqui. Troca do óleo, filtro de óleo. Dele. Foi o mesmo Gol que eu fiz no outro vídeo da correia, né? Na correia dentada. Eu dividi pra poder ter conteúdo. Óleo, filtro de óleo, filtro de combustível. Pronto. Preventiva foi feita. No outro vídeo eu troquei a correia dentada e a correia aqui auxiliar. Em breve vai ter mais conteúdo porque vou fazer a troca do enrolamento do alternador. Meu colega aí, se Deus quiser, vai estar comprando. E eu vou fazer a troca. Depois fazer também a troca do radiador desse carro. Limpeza do arrefecimento. Então sempre eu vou estar tendo um conteúdo aqui de Volkswagen. Gol AP aí. Essa máquina aí. Agora eu vou encerrar esse vídeo. E vou passar pra outro vídeo que eu vou fazer a troca aqui do rotor. Do distribuidor do Gol. Do Gol AP. Um carro aí que eu recomendo. Então galera, é isso aí. Mais uma vez, obrigado. E eu desejo, sempre em todo vídeo, eu desejo a você agora aqui. Fique com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí